Fala aí viajantes do tempo, hoje é o dia de revestir o chão da Kombi Sol Vou colocar um revestimento aqui para deixar bonito esse chão Eu vou revestir com um negócio que chama, acho que vinil Eu deixei no sol para esquentar porque ele fica mais mole Se ele ficar no tempo de frio, ele fica encolhido E eu vou aplicar com cola de contato Com essa cola aqui que eu vou aplicar aquela coisa ali Que é o chão de vinil Aqui eu já lixei bem Vai ficar assim mesmo, está lisinho, passa a mão está liso Então já está no jeito para poder aplicar o revestimento no chão Hoje estou gravando com uma câmera Sony Que eu uso para gravar os ensaios fotográficos Hoje eu vou filmar com ela para poder testar e gravar com essa câmera O legal de gravar com essa câmera é que eu consigo dar um zoom Puxar o zoom, 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 zoom Vou mostrar para vocês a colocação do piso Que está ali no sol Que eu vou aplicar a Kombi Sol Se você estiver gostando desse ângulo Dá um recadinho aí Na pedra das dentes Eu acho que eu fico mais bonito filmar desse jeito É um material meio pesado para puxar Olha isso aqui, ele nem parece plástico Eu acho que nem é plástico Parece tipo uma borracha Deve ter aproximadamente 1 milímetro de espessura Ele é muito bom, ele é bem resistente Ele é um material pesado até É bom que ele é feito para aguentar mesmo Para você andar com o pé cheio de areia Ela vai quando eu estiver na praia Imagina só Eu vou estar na praia Aí eu vou entrar no carro com o pé todo cheio de terra De areia E aquela sujeirinha que fica ali no chão Então eu não vou ter muito problema De ele ficar riscando à toa São 81 por 76 Recortar Se reparar Esse aqui Esse aqui é o anterior É o que eu usava Ele tem um brilho E ele é bem fininho, certo? E esse outro aqui é o que eu vou colocar Fica meio grosso Comprado com o anterior Ele dá o dobro mais resistente Esse que eu vou colocar E outra coisa Ele é um pouco mais fosco Esse que eu vou pôr Ele tem um brilho Mas um brilho bem texturizado Então a resistência Ela fica muito maior Porque você anda em cima Mas só que ela não gasta piso Ele tem um brilho bem texturado Vou mostrar mais uma coisa importante É as emendas Fazer as emendas e bater certinho Tipo aqui Estou parecendo que aqui É uma peça inteira Porque o mesmo recorte Eu coloquei aqui Aqui eu já coloquei o piso Já estou estranhando Pisando em cima Com uma beleza Olha que legal essa textura Ali também Aquela parte Parte também Aqui é um baúzinho Coloquei o revestimento aqui E também Aqui é todo Esse chão É chão de abrir Chão de abrir É para guardar as coisas dentro Aqui é um baú aqui dentro Fecha Fica tipo um degrau Para poder andar em cima Colocar os pés Aqui também Ficou bem bacana Então esse é o piso E é isso aí Show de bola aqui A casinha está quase pronta Ficar de pé aqui dentro da Kombi É bem bacana isso E aquela outra Kombi ali Eu tenho alguns contratos Para fazer Eu tenho mais reformas Para fazer nela Reformas eu falo assim Algumas atualizações Eu tenho que fazer O revestimento do chão Dela também E eu vou trazer tudo isso Nos próximos episódios E se você acompanhar Os episódios anteriores Como que está sendo O passo a passo Dessas reformas Aqui dessas Kombis Só uma observação Eu comecei gravando Com a câmera profissional Mas para gravar vlog Não tem jeito Tem que ser celular E é isso que eu estou fazendo agora Estou gravando com o celular Xiaomi Estou achando muito mais fácil Mesmo de estar gravando A praticidade De ter um negocinho Pequenininho Nas minhas mãos Muito mais fácil De pôr num tripé Qualquer pau de selfie Segura bem Eu não tenho que ter Tantos adaptadores adicionais Mas claro Mas claro A câmera profissional É ótima Para trabalhos profissionais Como eu uso Ensaios fotográficos Quando eu faço Filmes para empresas Quando eu faço Filmes de casamento Aí realmente Eu prefiro estar usando A câmera profissional Porque vai sair Um resultado bem diferenciado Quando eu estou Atrás da câmera Do lado de trás da câmera Onde eu tenho O domínio Sobre o que eu estou gravando Quando eu gravo o vlog Eu geralmente Eu tenho que ficar aqui Na frente da câmera Então Na frente da câmera A tela do celular Quando eu olho Para o lado assim Você vê que eu olho Para o lado É porque eu estou Me vendo Aqui eu estou me vendo Me vendo Te vendo Me vendo Te vendo Eu tenho essa tela E isso me ajuda muito Então espelho Praticamente Como se eu estivesse Conversando com espelho Mas na verdade Eu sei que eu estou Conversando com todos vocês Né? Que estão me acompanhando aí Um grande abraço Fica com Deus Até amanhã Falou! Fim de volta Fim de volta Fim de volta